A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Temos que ter um bocadinho de cuidado com esta linguagem que aqui nos aparece Porque, como já tive a ocasião de vos dizer ainda há tempos Há determinadas palavras, determinadas imagens, determinados exemplos Que aparecem na Bíblia e que não são aquilo que parece ser Não são aquilo que parecem ser E eu tive a ocasião de vos dizer que, por exemplo, a vinha A vinha não é só um local onde há cachos e duvas E onde se apanha, acompanha para fazer vinho e por aí fora A vinha do Senhor é a casa de Israel, foi assim que foi o Salmo E, portanto, é logo fundamental perceber que este exemplo Que aqui nos aparece, quer na primeira leitura do livro de Isaías No capítulo 5 e no versículo de 1 a 7 Que foi a leitura de hoje Quer nesta leitura de São Mateus do Evangelho do capítulo 21 Do versículo 33 até ao versículo 43 No fundo, não estamos a falar de cachos, nem de uvas, nem de parrelhas, nem de cefas, nem de terrenos Estamos a falar da casa de Israel E a casa de Israel é o povo de Deus de ontem E é o povo de Deus de hoje que somos nós E, assim, nós começamos logo a perceber que estes exemplos que aqui nos aparecem Se calhar querem dizer algo mais do que aquilo que aparecem Dizia, logo no início, o lutário que leu a leitura a primeira Vou cantar em nome do meu amigo um cântico de amor à sua vinha O meu amigo, ao fim e ao cabo, é Deus, que não é evidente O meu amigo possui uma vinha numa fértil colina Esta fértil colina é Israel, a terra santa Lembrou-a, limpou-a das pedras Estas pedras, que não é evidente, não são pedras A gente até podia estar a imaginar, há, por certeza, estão para plantar a vinha Teve de tirar as pedras e tal, levou aquela história Enfim, isto tudo tem um simbolismo Estes exemplos que aqui nos aparecem não são aquilo que parecem ser Mas é outra coisa Ao dizer-se que este amigo de Deus, ou que este amigo Tinha uma vinha No fundo, é para dizer que este Deus, como digo, tinha o seu povo ali Escolheu o povo a dedo Labrou a terra Foi a dedo Que Deus, Yahvé, escolheu o povo de Israel E fez mais, é que ao conduzir o seu povo para o sítio onde ele devia estar Ele tirou as pedras, isto é, arredou do caminho os inimigos As pessoas que lá estavam, para que eles pudessem tomar posse Conduzido por um exército da terra prometida E portanto, uma cepa escolhida, o povo de Deus Uma terra escolhida a dedo Uma fértil colina Com ou sem inimigos Tirou as pedras Tinha tudo para dar certo Tinha tudo para dar com as uvas Tinha tudo para dali surgir O vinho novo E o que é que eles fizeram? Diz aqui Ah, e na coa com outra Com outra agravante Ou com outra situação ainda importante Que mais podia fazer eu À minha vinha Que não tivesse feito E quando eu esperava que viesse a dar uvas Apenas produziu a graça O produtor direito Como a gente diz É uma coisa que o facto Aqueles dos cachos mirados Que me dá nada Agora vos direi Que vou fazer à minha vinha Eu vou tirar a minha budação E será devastada Vou demolir-me do muro E serás desenhada Como quer dizer assim Ai é Isto é uma maneira de falar Como é evidente Até porque o nosso Deus Não é um Deus negativo E ai de nós Se ele fosse um Deus negativo Estávamos todos Desculpem a expressão E aí sim Aí o termo está completo Estávamos todos entregues A observar Só que o nosso Deus Não há disto O nosso Deus é um Deus paciente Rico em misericórdia E faz uma e duas E perdoa três e quatro E está sempre de facto A perdoar E dá mais uma oportunidade E aqui no Evangelho Apesar de o exemplo ser idêntico Há aqui alguns pormenores Que são importantes É que diz que este proprietário Que é Deus na mesma Diz aqui Havia um proprietário Que plantou uma vinha Cercou-a com uma sede Mais uma vez A proteger a sua vinha A proteger o povo de Deus A proteger a igreja A proteger os cristãos A proteger aqueles Que acreditam em Deus Cercou-a com uma sede Cabo-a com um lagar Plantou-a uma torre Mas Diz aqui Que Arrendou-a Esta vinha Não é nossa Não é do povo É esta vinha de Deus E este Deus Arrendou Esta vinha Ao povo de Deus E arrendou-a Para quê? Para que Como qualquer pessoa Que tem uma coisa arrendada Na altura certa Lhe puder Digamos Arrenda Lhe pagar a renda Ou ao mudo Ou o que é que O que é que tenha sido Quando chegou a época das colheitas Mandou os seus servos Aos vinheteiros Que são estes vinheteiros? Os vinheteiros Vamos ter que ir ao versículo Logo no princípio do Evangelho Disse Jesus Aos príncipes dos sacerdotes E aos anciãos do povo Ouvi outra parada Portanto é para eles que ele fala Ora os príncipes dos sacerdotes Quem são? Padres e companheiros de caras E quando em companhia limitada É padres É bispo É papa É cristãos mais comprometidos Somos nós que já estamos nestas guerras Territarias Exatamente E os anciãos do povo Quem são? São os políticos Estes é que são os anciãos do povo É para eles Que Jesus conquiste esta história E para dizer o quê? Para dizer que o nosso Deus Pegando na primeira leitura E pegando neste Evangelho Preparou uma vinha A cá Para o seu povo Deu-lhe condições Para produzir frutos E então o que é que eles fizeram? Quando vieram os servos Os vinheteiros Os tais anciãos Somos nós também Em vez de pagar a renda Em vez de dar frutos O que é que eles começaram? Começaram a apedrejarem Os servos Quem são os servos? Os profetas Porque Deus vai a viando sempre profetas Arrependeiros Mudai da vida E por aí fora E os vinheteiros Os tais que estavam a tomar conta da vinha Isto é Cada um de nós Isto é assim Para o povo de Deus de ontem E é para o povo de Deus de hoje Em vez de produzir frutos Em vez de pagar a renda Em vez de dar De ser responsável Por aquilo que Deus nos entrega Começamos a tratar mal Este Deus Não só não correspondemos Àquilo que Ele quer De cada um de nós Como Ainda por cima Tratamos mal Quem Ele nos envia Os seus profetas Os seus servos E matou uns E apedrejaram outros E não sei quem E voltou a enviar mais profetas Depois do exílio E aconteceu a mesma história Agora sim Doibial no fim Jesus Cristo Por fim Mandou-lhe o seu próprio filho Dizendo Respeitará o meu filho Mas os vinheteiros Isto é Os ancianos do povo Isto é Os príncipes sacerdotes Isto é Os padres daquela altura Isto é As pessoas religiosas Daquele tempo Isto é As pessoas da nossa paróquia Hoje Que também De facto Já vão entendendo Estas coisas Que somos nós todos Mas os vinheteiros Ao verem o filho Disseram-lhe assim Este é o herdeiro Matemo Claro que ninguém Nós não vamos dizer isto Mas no fundo Ao não ter esta atitude De turinância Para com os nossos irmãos A nossa volta Ao não respeitar De facto O nosso semelhante O que é que é isto Se não matar O herdeiro O que é que é isto Se não Não fazer Aquilo que Jesus Cristo Quero que façamos Quando vier o nome da minha Que fará Aqueles minhas pés Meus amigos Eu penso Isto para vós ver Diz que isto Da palavra de Deus É um pouco complicado E às vezes Vai só ler Está no capítulo tal No versículo tal Se fosse só assim Era muito fácil O problema é que A palavra de Deus Que o Senhor Hoje nos propõe É bem-nos dizer Que Ele responsabiliza-nos Meu caro Minha querida Tu tens tudo Para dar certo Eu coloquei-te na vinha Pirei-te as pedras Pus a pedação Para que não entrasse Cá ninguém A incomodar-te Tu ficaste responsável Pelo cultivo da vinha Tinhas tudo Foi uma cepa escolhida Foi uma cepa escolhida E tu Em vez de dar uvas Aquelas grandes Rostras Tocinhas Por aí fora Só fizeste as vezes Me disseste nada Produzeste Eu nem sei Me percebo nada De cachos Uns cachos Merrados Azedos Que cachos É que nós produzimos É a questão que se pode Que uvas É que nós produzimos Que frutos É que nós damos Nesta vinha Do Senhor Que Ele plantou Especialmente Para cada um de nós Que o Senhor Hoje Aqui E agora Na casa De Deus Nesta Casa da Igreja Nossa Senhora da Assunção Nesta paróquia de Espanhol E para todo o mundo Através do internet Vamos pedir Que nos ajude A tomar consciência Do grande amor Que Ele tem Que o nosso Deus tem Para com a sua vinha Que somos nós Para que saibamos A honra Que isto representa Mas que não fiquemos Pela bordo Que saibamos Meter as mãos Ao terreno Possamos fazer Frutificar Esta Esta vinha Que o Senhor Plantou E que é escolhida Porque Ele nos escolheu a dedo Para que nós Possamos produzir Sem problema E Que o Senhor Seja Uma